Se você tá procurando algum jogo pra jogar em mídia digital no seu console, você precisa ver o link que eu deixei na descrição e conhecer a Costa Mac Games. Dá uma olhada lá. Fala, galera! Beleza? Tranquilo? Tudo bom com vocês, meu? Tá bom, vamos assistir a animação paródia de Final Fantasy VII Remake que o Matthew Chesman fez. Se você não sabe quem é o Matthew Chesman, tá bom, vai lá certo. Matthew Chesman. Ele é o cara que fez os Dark Souls. Dark Souls foi uma série de reacts que eu fiz aqui no canal assistindo tudo que fez um sucesso grande. Todo mundo gostou. Esse cara fez uma animação do mesmo estilo de Final Fantasy VII Remake e já estão há umas três semanas falando E aí, cara, você vai assistir aquele negócio? Vai ou não vai? Hoje eu vou. Então se prepara aí, já deixa esse like. Vamos assistir juntos. Se você não jogou o jogo, fica esperto que pode ter algum spoiler aqui ou ali. E não esquece de conferir o canal do conteúdo original, certo? Eu só tô reagindo ao conteúdo do cara. Todo o trabalho é dele. Ah, um recado antes da gente começar a ver aqui. Porque eu só vi agora o tempo do vídeo. Ele tem quase meia hora de duração. 26 minutos quase. Então eu vou assistir ele em duas partes como eu fiz da outra vez. Porque eu fico parando, comentando coisas e o vídeo vai ficar muito longo se eu fizer numa só. Então essa aqui é a parte 1 de 2, certo? Logo sai a parte 2. É só eu editar e eu posso postar. Então estamos aqui no YouTube já, no canal Matthew Shesman. Vou deixar o meu like, como eu sempre faço aqui quando eu vou assistir o negócio. E vamos lá para a primeira parte do vídeo, que vai começar assim que eu colocar meu headset. Au! Cara, eu tenho que dizer que esse jogo, Final Fantasy VII, tem um poder tão grande na minha alma que eu já começo a me emocionar só com a primeira nota da música da introdução, velho. É absurdamente absurdo. Absurdamente absurdo. E a garrafa d'água aqui, ó. Cadê a legenda em português, velho? Eu pensei que ia estar aqui já. Peraí. Disseram que tem legenda em português, meu. Português Brasil. Aí sim. Aí sim. Você mantém nossos espíritos com seu amor incondicional. Foi o que ela... Aí ele disse. Vamos lá. Caraca, que animação bonita, hein? Caprichou, brother. Ah, mano, a introdução foi para os Patreons. Que da hora. Que da hora. Eu estava me perguntando para quem ela estava falando. Boa. Boa. Tem que agradecer mesmo, cara. Essa galera que ajuda. Os caras são... São muito top, brother. Caraca, olha. O cara evoluiu na qualidade, hein? Meu de cara. Cara, eu... Eu fico impressionado, brother. Não pode ser, mano. Parece a voz original. Parece muito a voz original. Tá vendo a voz dele perfeita também, cara? Ei, não é tão rápido, Hot Shot. Espere um minuto. O que é o que é? Só tem que esperar para as texturas se apagarem. O que é? Ok, tudo certo. Vamos lá. O que é o som? É, é o PS4. O PS4 vira no avião. Você melhor se acostumar com isso, garoto. Só vai ficar pior. Não é interessante. Não é interessante. Barreto, Claudio. Mano, ele colocou Barreto e Claudio. Espera aí. Ah, não. Mas não é porque é em japonês, né? Porque em japonês seria Barreto. Mas Claudio, eles chamam de Kurodo, se eu não me engano, em japonês. Sei lá. Tem uma bombinha lá atrás, lá. As referências, mano. Se você nunca viu nenhuma animação do Matthew Shesman, já fica esperto. É cheio de easter egg. Cheio de referência. Pelo menos nos Dorks ou são. E aqui eu tenho quase certeza que sim. No caso aqui, eu acho que a bomba é só a bomba que eles vão explodir o reator mesmo. Feita a boa, rapaz. Explodiram os homens. Game over. Olha, o Tifa tacando ele pra fora da caixa d'água. Olha, eu tenho as visões. Ele já tá saindo já do reator, né? É quando ele viu o Cetrot. Orial, resistente a fogo. Ué, o que é isso? O que é isso que ele quer? O que é o remédio? O que é isso? Se você está em vocação, tá bom. As invocação de pré-venda. É, mó invocação de Chernobyl mesmo. Tadinho, o car banco é legal, ué. Em qualquer forma, eu vou saltar na próxima treine. Você está em? Não, não. Me sai daqui. Esse negócio já está fechado? Sim, Sr. Presidente. Eu me desculpe. Em três, duas... NEO MIDGAR A cidade é um monte de Play 5 Pedindo sujeitos atrasos dependendo de eventos como Meteoros sendo invocados ou outras merdas fora do nosso controle Não garantimos reembolsos porque foda-se Eles tão vendo no trem a propaganda As pessoas caem por uma escala assim? Sim, meus pais já preordem seu lugar há anos Não aceitam Um, sim Eu gostaria de reportar um grupo de terroristas armados Eu estou muito feliz de ter você de volta, Cloud Muito feliz Tá, eu estou vendo os negócios no fundo aí pra ver se tem alguma referência Tem um cachorrinho, um capacete do exército, chocobo wings Eles comem um chocobo, velho Poupete ragu Não sei que porra é essa, mas tá bom Um, obrigado Um, obrigado Um, obrigado Um, obrigado Um, obrigado Caraca, ele jogou a flor dentro do copo Caraca, ele jogou a flor dentro do copo Tifa, minha querida querida Oh, o que ele está fazendo aqui? Geez Olha ali atrás ali Tá bem atrás da minha câmera, mas dá pra ver Tem uns desenhos fofos ali, ó Gatinho, sidequests Porque tem a sidequests do gatinho, ó O jogo japonês tem que ter sidequests do gatinho Caraca, velho Meteu-lhe a boca Caraca, não se toca as ideias Ó, primeiramente Mulherada, ninguém é obrigado a se tocar, certo? Essa frase ficou... Perigosamente estranha Esquece o que eu tava dizendo Finge que nada aconteceu Gente, mulherada Para de assistir esse vídeo, velho Vamos fazer alguma coisa boa na vida de vocês Começa Oh, eu posso sentir o que ele está voando na minha frente Fruu 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 Estas ruas estão me apontando Caraca Caraca, o cara fez o backflip Ó, agora fez o backflip Agora fez o backflip Ele fez o kickflip Ele fez o kickflip, eu não queria dizer Meu herói Bem de boinha Bem de boinha É quando ele cai com a tifa, né? Oh, artista Vamos dançar, asshole Nada a fazer God damn Ok, galera, nós temos que ir para a próxima Slam Tempo que ir Eu posso Eu não posso Eu não consigo fazer isso Referência Referência Olha aquela matériazinha ali Tem um monte de gente que deixa pra trás essa matéria Inclusive ela é uma dos que o David Jones achou que não existia No jogo, na análise dele Abraço, David Jones Eita, você jocou Ó, no vizinho do Mario, velho Tem o Mega Man aparecendo na tela também, velho Uma das melhores músicas da trilha sonora Toda desse remake é essa daí, ó Pro Air Buster Air Buster, né? Peraí, que que aquilo ali Esse negócio aqui embaixo, aqui, ó Tem um zóio, me fala aí na descrição o que que é Tem um heliporto lá Ele caiu na igreja, tem outro heliporto no meio E é isso aí Ué Eu não vou explicar essa brincadeira Não entendi mesmo Não vou explicar essa piada, mas eu precisava Tá, ele tá falando pra ignorar a mudança de horário Porque tava de noite, agora dá de dia na igreja, né? Que acontece isso mesmo E ali embaixo tem o... Alguma coisa Bel Aquele pokémon ali no meio da flor Saca? Essa boca aí, velho É, não foi assim comigo não Não, deu uma surra nele Mas foi tão brava Flower Flower F*** you Hmm I don't know about this flower girl She just seems too Perfect Aerith Aerith Hey, look, it's Aerith Aerith, you're back Remember when Aerith found the cure for the choco virus? Choco virus? Yeah, not to mention when she prevented the collapse of Pillar 9 and Alright, that's enough already What's with all the doom and gloom all the time, Cloud? Oh, eu acho ali na esquerda I'm gonna stab you Eita, calma assim, Claudio Please, can you two just talk like normal adults? Stay away from my daughter Or I'll shove this up your ass Oh, véi, hein, lá Your daughter is Disney as fuck But I'm gonna date the shit out of her It's a point Just leave us alone We don't want any trouble Yeah, go home You can defeat me however many times you want But you'll never defeat my army of shades What's that supposed to mean? I don't get it Wait, let me check Yeah, don't worry about it It'll come into play later What are you talking about? Mr. Slatsby, one of our friends got kidnapped in a scrapyard by a monster Can you help us? Now No regrets No regrets Yes, we did it, team Up top Tifa? Tifa? Tifa! Cloudo! Cloudo! Tifa! Cloudo! Tifa, what's going on here? Cloud, I'm heading to Don Corneo's hideout You don't need to worry about me, though I'll be okay What? I mean, you saw how much ass I can kick, right? Yup See you later Barra muito zero Fugirante Nossa, esse aí me pegou surpresa, esse boss aí Que desgraça, velho Hum, winning the fight What? What do you mean? Huh? Huh? You're welcome Cloud, come on Don't be shy, silly Let me take a look at you Are you alright? How? Ah, os polígonos, velho Os polígonos, do original, velho Pior que é bem assim Obrigado Don't ever be afraid, Cloudo Chama, pulou Colossus You know, after all of this is over We should go shopping topside together I wouldn't love that We can be just like two sisters hanging out I can't wait Deixa eu só voltar aqui Porque tava falando alguma coisa da placa ali Na tradução do que tá escrito na placa E eu acho que tem a ver com a animação paródia do Sekiro Placa, cuidado Nariz coçando É o It knows Que é a técnica que o Sekiro usa Na animação do Sekiro Olha lá as referências, rapaz Me de doido de besteira I'm sorry It's okay Keep focusing Uh oh Ué Uh Meu Deus do céu Let's try one more time Oops You stupid dumb bitch Esse capítulo É o saco Então vamos tornar o melhor No próximo vídeo Ah Vocês sabem disso, né? Vocês sabem Que a gente vai ver isso no próximo vídeo Na próxima parte É nóis? Então é nóis E é isso aí, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Dar umas risadas junto comigo E a gente se vê na próxima Não se esquece de deixar o like no vídeo aí Se você não viu Não deixou ainda Meu Deus do céu A dislexia pegou agora Não esquece de conferir o canal do Matthew Shesman Pra dar aquela força pra ele E a gente se vê na próxima Um beijo Na bunda Até a próxima E um beijo na bunda Até a próxima E um beijo na bunda E um beijo na beto E um beijo na bunda E um beijo na bunda